Olá pessoal, cá estamos nós. Vocês sabem que hoje é domingo. Domingo é dia de quê? De jogo do Brasil? Também. Mas vocês sabem que jogo do Brasil não resolve nada. Vocês sabem que ganhando ou perdendo, amanhã você vai ter que lidar com as suas coisas do mesmo jeito, da mesma forma. Na época de Roma Antiga, foram criados jogos de Roma. Roma Antiga não era perfeita, Roma Antiga tinha vários problemas e chegou uma época em que o povo estava meio descontente. O povo não estava bem. E aí o imperador pensou numa jogada. Ele falou assim, bom, a galera aí fora está meio brava, está faltando comida, está faltando dinheiro, o negócio está meio complicado. Aquelas coisas de sociedades que até naquela época já existiam, logicamente. Especialmente quando existe um governo que não cuida do cidadão. Então o que acontece? Eles criaram os jogos de Roma, os jogos no Coliseu famoso. Por quê? Se você dá ao povo algo para eles focarem fora dos problemas que eles têm, de alguma forma ajuda o governante que governa errado. Então o ponto da história qual é? Nada vai mudar, Brasil ganha ou perca. Nada, nada, nas suas metas vai ser influenciado. Pelo contrário. A não ser que você apostou em alguma coisa e ganhou. No final do dia, a história é a seguinte. Não interessa o que ocorre ao seu redor. O que interessa é que independente do que corre ao seu redor, de jogos, sem jogos, futebol, sem futebol, com churrasco, sem churrasco, que você saiba e tenha a clareza de manter o olho na sua meta. A clareza de manter o olho na sua meta. Sabe por quê? Nada disso paga as suas contas. Nada disso ajuda você a chegar nas suas metas. Nada disso faz diferença alguma na sua realidade. São os meros jogos de Roma. Tira o foco do que está errado e ruim. E coloca o foco no efêmero, que não resolve nada. E aí, se você tirar o olho da meta, perdeu o seu foco, Sabe o que acontece? O famoso slogan. A vaca vai para o brejo. Fiquem com Deus. Peace.